Olá, queridos e queridas, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te acompanhar em mais um dia de aprendizado. E aí, como é que você está? E a sua família estão se cuidando, tomando todos os cuidados, usando álcool, mantendo o distanciamento, usando a máscara? Olha, eu estou aqui em um ambiente onde não tem ninguém, por isso estou sem máscara. E você está tomando todos os cuidados? Já chegou a idade de você, o momento das pessoas da sua idade tomarem a vacina? Olha lá, não vacile com a vacina. Se chegou a sua vez, se cuide, tá bom? Quero ver vocês todos bem, para quando tudo isso passar, a gente voltar logo à nossa rotina normal, poder se abraçar, poder fazer tudo o que nós fazemos normalmente antes da pandemia. Na verdade, isso é o que todos nós queremos. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos continuar aqui, tendo nossas aulas de um modo diferente. E é para isso que eu estou aqui, né? Para te acompanhar nessas aulas remotas. Então, vamos lá começar mais uma aula. É para isso, eu te convido agora. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós falamos português, então precisamos estudar nossa língua, né? Vamos começar nossa aula com uma mensagem. Vamos começar com uma mensagem sobre gratidão. Pois é, gratidão é importante, né? E você, já parou para pensar se você acordasse amanhã somente com o que você agradeceu hoje? O que você teria? Você já agradeceu por ter acordado? Por ter o alimento? Por andar, por falar? Por ter todos os seus sentidos? Pela sua saúde? Pelas pessoas que te cercam? Não? Imagina se amanhã você acordasse só com o que você agradeceu hoje? Eita, pró! E aí? Pense aí. Será que você tem sido grato? E grata? Olha lá, viu? A gratidão é importante, porque ela mostra para a gente Que nós, que a nossa vida não tem sentido Se a gente não agradecer E mostra para nós que nós não somos nada Que nós não somos ninguém E não vivemos sem a ajuda um do outro E sem a ajuda daquele que nos criou Não é verdade? Então, que nós levemos sempre a gratidão E a gente possa fazer esse exercício sempre De ter a gratidão por tudo que nós temos Por tudo que nós somos a cada dia Beleza? Então vamos começar mais uma aula hoje Com esse sentimento de gratidão Eu sou grata por você estar aí me assistindo Então nós vamos começar nossa aula hoje Muito bem com esse sentimento Então vamos parar para pensar em algumas coisas, né? Sabe aquelas palavrinhas Que fazem toda a diferença em uma frase E que muitas vezes não são nem notadas Será que você está sabendo do que eu estou falando? Essa pergunta aí não deu muitas dicas, né? Mas vamos lá Elas são tão pequenas Que chegamos a pensar que elas nem são palavras, sabia? É, tem gente que nem acha que são palavras Mas sempre elas estão acompanhando outra palavra E aí, essa dica te ajudou? Ainda não? Ainda não sabe do que nós estamos falando? Essas questões iniciais hoje vieram em forma de enigma, né? Tá difícil? Vamos pensar mais um pouquinho? Eu vou facilitar para você Nós estamos falando dos artigos É, artigos definidos, indefinidos Você já estudou sobre eles? Se você já estudou, você sabe do que eu estou falando Você já os notou nos textos que você lê? Sim ou não? Se sim, você já estudou, já sabe do que eu estou falando Se não, é porque você ainda não estudou sobre o assunto Se você já estudou, você sabe Que os artigos estão em todas as frases que nós construímos, né? Mas pode ficar calmo Que a gente vai estudar sobre isso hoje E você, ao final dessa aula, você vai saber tudo sobre os artigos Beleza? Então vamos lá Para começar, vamos ver essa tirinha aqui No primeiro quadrinho, né? A menina diz assim Tem um cachorro aqui querendo entrar E aí quando ele entra O cachorro nem pensa Que o cachorro não fala O cachorro pensa assim Um cachorro não O cachorro E aí a gente vê que aqui tem as palavras destacadas Olha as palavras Um E o Agora veja a diferença que elas fazem Essas palavras destacadas aqui É que são os artigos Tá vendo como elas são pequenininhas? E olha como faz diferença Ela deixa de se referir a um cachorro qualquer Para se referir a um cachorro específico Porque quando ela fala assim Olha, tem um cachorro aqui querendo entrar Pode ser um cachorro qualquer Mas quando ele corre de falar um cachorro não O cachorro Então ele quer dizer que não é um cachorro qualquer É um cachorro específico É o cachorro que mora ali naquela casa Então o artigo é exatamente isso É uma palavra que se refere a um substantivo E ela pode ser tanto definido ou indefinido Mas a gente vai ver isso logo mais Então, os artigos são a categoria de palavras Que vem antes de um substantivo Ou seja, antes de um nome Então, essas palavrinhas pequenininhas Podem ser O, A Os, As Um, Uma Uns, Umas Lembra? A gente fala isso o tempo todo, não é? Nós falamos isso o tempo todo O carro A mesa Os meninos As meninas Uns Uns cachorros Umas bolas Umas praias Nós falamos isso o tempo todo E Muitas vezes nós nem sabemos que estamos falando de artigos Que é uma categoria de palavras Que nós estudamos isso na gramática Mas Eles são essa categoria de palavras Que sempre estão ali Junto de um nome Ou seja, de um substantivo E eles determinam O gênero E o número De um substantivo Que é isso Pro gênero e número? O gênero É pra dizer Se o substantivo é Masculino Ou feminino Entendeu? É isso que é gênero Se é masculino Ou se é feminino E número É pra dizer Se ele é Singular Que é um só Ou se é plural Que é mais de um Então o artigo Vem antes do substantivo Justamente pra definir isso Porque às vezes O substantivo só Não Não pode dizer Somente Se aquilo é masculino Ou feminino Ou se é Singular Ou plural Por exemplo Se eu digo Motorista Dá pra saber Se eu estou falando De um homem Ou de uma mulher? Não Eu preciso dizer Se é O motorista Ou A motorista Né? Eu preciso colocar O artigo na frente Se eu digo assim Lápis Não dá pra saber A quantidade Por exemplo Aí eu preciso dizer Se é O lápis Ou se são Os lápis Se é Um lápis Ou uns lápis Então o artigo Vem na frente Do nome Pra definir O gênero E o número É assim que ele ajuda A definir o gênero E o número Do substantivo Deu pra entender? Pegou agora Captou a mensagem Então que bom E os artigos ainda São classificados Como Definidos Ou Indefinidos Além dele ajudar A Determinar O substantivo Se é masculino Ou feminino Se é singular Ou plural Eles próprios Podem ser classificados Como Definidos Ou indefinidos Que é o que nós vamos ver Agora Os artigos definidos Nós vamos conhecê-los São aqueles que a gente fala O A Os O As E um Algo que eu preciso falar A gente não fala O Nós falamos O O carro O Jogo Os meninos Os Sapatos A nossa língua Tem esse Tem esse Essa característica De que quando Tem esse O Sozinho Nós falamos Com som de U Então A partir de agora Para me referir A esse artigo Eu vou falar Da forma que nós falamos Para não ficar Diferente daquilo que você já conhece Que aí só vai dificultar a sua vida Então Os artigos definidos O A Os As Não ficou mais fácil? Pois é Eles tornam O substantivo Que os seguem Individualizados Trazendo uma informação Mais precisa Seja sobre Um objeto Uma pessoa Um lugar Nós vamos ver um exemplo Ou seja O artigo definido O nome já está dizendo Ele é para Definir O substantivo Ele vai tornar Aquele substantivo Mais Mais Individualizado Único Como aquele Como aquele Aquela tirinha Aquele exemplo Que nós vimos Logo no começo Mas vamos ver Outro exemplo Aqui agora Olá senhor Honório Quero comprar Uma revista Uma revista Qualquer Não A revista De palavras Cruzadas Olha aí Então Nesse exemplo Aqui Quando a menina Disse que queria Comprar Uma revista Então Seu Honório Ele podia Ele achou Que podia ser Uma revista Qualquer Mas quando ela disse A revista De palavras Cruzadas Então aí ela Trouxe uma informação Mais precisa Uma informação Mais individual E específica Então Esse artigo Definido Ele serve Para trazer Esse tipo De informação Mais precisa E mais específica Aqui na Bahia Nós não Utilizamos Muito Não temos O costume De utilizar Os artigos Definidos Por exemplo Antes do nome Das pessoas Por exemplo Falar A Cláudia O Jadson A Elisângela E utilizar O artigo Antes do nome Das pessoas Mas isso também Faz com que Aquele nome Seja individualizado Nós tornamos E isso Justamente É uma forma De utilizar O artigo Definido Já que o nome De uma pessoa É uma coisa única Que pertence A aquela pessoa E aí o artigo Vem na frente Justamente Para Confirmar Essa individualidade Vejamos como Os artigos Definidos Podem determinar O gênero E o número Dos substantivos Que vem A seguir Então nós Temos o artigo Definido O Para definir O gênero Masculino E o número Singular Então se eu tenho Esse artigo Na frente Eu sei que ele está Falando De um substantivo Que está No masculino E no singular Como aquele caso Que eu falei Motorista Então se eu coloco Na frente O motorista Eu sei que é masculino Se o artigo Está na frente E diz O lápis Eu sei que é singular O artigo definido A Ele define Ajuda A determinar O gênero Feminino E o número Singular Quando é apenas Eu estou falando De apenas Um elemento De um objeto Ou uma pessoa Por exemplo Vou usar A mesma palavra Motorista Se eu colocar Na frente O artigo A Aí eu vou ter A motorista Eu já estou Definindo Que é uma mulher Que é motorista Olha como faz Diferença Se eu falasse Só motorista De caminhão Não tem como Saber Mas se eu falar A motorista De caminhão Aí eu estou Definindo E é uma Em específico Não é Qualquer motorista De caminhão E aí Quando vai Para ser Mais de um Para determinar Que é mais de um Então nós Entramos aqui No plural Que vai ser Os As Os Para determinar O gênero Masculino E as Para determinar O gênero Feminino Deixa eu mudar O nome agora Por exemplo Frentistas Os Frentistas Estão fazendo Protesta Viu como muda O sentido Muda o gênero No sentido Não Muda o gênero Da frase Então os Frentistas As Frentistas E esses Artigos Definidos Eles podem Literalmente Definir O substantivo Quando Por exemplo Nós temos Um nome 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 próprio Que serve Tanto para Homem Como para Mulher Como a gente Pode ver No exemplo A seguir A áquila Canta Em muitos Casamentos Esse nome Áquila Pode ser Um nome Tanto usado Para homem Como para mulher E aí Se eu não tivesse Se eu falasse Como um bom baiano Dissesse só Áquila canta Em muitos Casamentos Daria para saber Que se eu estava Falando de um homem Ou de uma mulher Não dá Porque esse nome Pode ser Tanto feminino Como masculino Mas eu usando O artigo Definido A Colocando aqui Na frente Aí eu sei Que eu estou Falando de uma Mulher De uma cantora Que por sinal Canta muito bem Então eu coloco aqui O artigo Definido A Áquila Canta em muitos Casamentos Beleza? Então É para isso Que serve o artigo Definido Agora vamos Exercitar Encontre os artigos Definidos Nas frases Abaixo Fácil Fácil Vamos lá Eu não vou nem pedir Para você pegar Papel e caneta Porque Esse exercício É fácil Fácil Só quero que você Me diga Qual é o artigo Definido Que está Em cada frase Vamos lá Primeira frase A cidade de Feira De Santana Completou 188 anos Em 2021 E aí Qual é o artigo Definido Que está aí Nessa frase? Isso aí O artigo A E que se refere Ao substantivo Cidade Lembrando Que o artigo Está sempre Junto De um Substantivo Que pode ser O nome De um Lugar De uma pessoa De um objeto De um sentimento Ok? Então vamos lá Para resolver Devemos chamar O gerente Já está aí Na cara Qual é O artigo Definido Que tem aí Gente? Vamos lá? Isso aí U Lembrando Que é um O E tem som De U Vocês Pelo amor de Deus Quando for escrever A frase Não vai me colocar Um U aí Porque eu vou ter Um infarto Do coração Vocês não vão me matar Não Que eu tenho Que dá aula Por favor Então O gerente Então a qual Substantivo Se refere Esse artigo A qual Substantivo Que ele está ligado Gerente Então aqui Ele está Se referindo A palavra Gerente Está ligadinho Com a palavra Gerente Eu sei que Esse O aqui Olha É Ligado A palavra Gerente Cuidado Presta atenção Nisso Porque isso pode Aparecer Em um exercício Ou em você Que quer estudar Para concurso Pois é Isso aí pode aparecer Em uma prova De concurso Já pensou E aí você Deixa de prestar Atenção na aula E não aprende Olha só Agora vamos Para a próxima frase Os professores Receberam salário Atrasado Esse mês Qual é o artigo aí Gente Que está nessa frase Artigo definido Aí agora Está ficando fácil Você já sabe Identificar Palmas para quem Disse Os Exatamente Está aqui O artigo Os E a qual Substantivo Se refere Esse artigo Professores Então Ele se refere Ele está juntinho Ligado à palavra Professores Combinado Beleza Entenderam Então vamos Para a próxima As alunas E os alunos Da EJA São fortes E perseverantes Isso é verdade Mas Me diga aí Quais são os artigos Definidos Que estão Nessa frase Olha Que aí Vocês vão encontrar Duas vezes Isso aí As E Os E a quais Substantivos Eles se referem As Alunas E os Se refere A Alunos Isso aí Então A gente Vai lembrar E não Não vamos Esquecer Que os artigos Sempre estão Acompanhando Um Substantivo Ok Agora vamos Ver os artigos Indefinidos Que são Um Uma Uns E E umas Eles trazem Uma informação Mais vaga E o Substantivo E o substantivo Que o segue Pode ser até Indeterminado Ou seja Se eu falar assim Como nós vimos lá No primeiro exemplo Tem um cachorro Querendo entrar Então aí poderia ser o que? Qualquer cachorro Mas se a pessoa chega na casa E fala assim O cachorro Está querendo entrar Então o dono da casa Que tem um cachorro Já sabe né Que é o cachorro Daquela casa Então o artigo Indefinido É exatamente isso Ele Já informa Que o substantivo Que vem logo mais A seguir Vai trazer uma informação Mais Vaga Que pode ser Qualquer um Se referir a qualquer um Element Vamos ver o exemplo aqui Hoje é o meu último dia de praia Amiguelito O que me consola É saber que você mora Perto de mim Lá a gente se encontra Claro Vou te apresentar Meus amigos O que? Ela tem amigos? Eu pensei que eu fosse O amigo Mas eu sou só Um amigo A mais E aí depois de um silêncio Ele diz Você é igual As outras Nossa Ele ficou Muito chateado Mas a questão Que nós vamos Observar aqui É nesse quadrinho Aqui No terceiro quadrinho Quando ele fala Eu pensei que eu fosse O amigo Mas eu sou só Um amigo A mais Olha só Eita Feri os sentimentos Do Miguelito Soldado abatido Então Ele aqui está Se sentindo Ofendido Porque Esse um Aqui Quer dizer que ele É só mais Um amigo No meio de tantos outros Um artigo Indefinido Mostra exatamente isso Que A palavra que o segue Nesse caso Amigo Não é Um em especial É Qualquer um Nesse caso Muito cuidado Com as palavras Quando você for usar Os artigos Por isso que é importante Você aprender isso Para você não Não estar aí Ferindo os sentimentos Das pessoas Então vamos Agora Ver como é que Esses artigos Se referem Ao gênero E ao número Dos substantivos O artigo Indefinido Um Se refere ao gênero Masculino E singular O artigo Uma Se refere ao gênero Feminino E também singular Ou seja O Um Que é masculino E singular Eu posso utilizar Para Um Sapato Um Menino Um Trabalhador E aí Sempre que Se for masculino E singular E que for Genérico Qualquer um Eu posso utilizar ele Já se for Feminino E singular Então eu vou dizer Uma Como está escrito aqui Sendo mostrado aqui Na nossa tela Uma É quando é Feminino E singular Uma bolsa Uma casa Uma escola E assim por diante Porém Quando esses mesmos artigos Vão para o plural Ou seja Eles se referem A mais de um elemento Aí Então nós vamos utilizar Os artigos indefinidos Uns E umas Por exemplo Uns alunos Ficaram em recuperação Então eu não sei Quais foram os alunos Não foram uns alunos Foram poucos E eu prefiro nem dizer Quais foram Ou então eu nem sei Quais foram Então foram Uns Alunos Umas 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 pessoas Me disseram Que Meu Deus Estou inventando Vou inventar uma frase aqui Agora Umas pessoas Me disseram Que tudo ia melhorar Então que pessoas Foram essas Umas pessoas Quer dizer que eu não me lembro Quem foram essas pessoas Não sei quem foi Então Justamente por isso Que o nome do artigo É Indefinido Os artigos indefinidos Não determinam A qual objeto Lugar Ou pessoa Se refere O substantivo Foi o que eu acabei de falar Não se refere A qual objeto Em especial Se refere O substantivo Vamos ver o exemplo Passei no mercado E trouxe uns doces Para você Então Esses doces Podem ser o que? Pode ser bala Pirulito E aí a pessoa Pega e traz Bombom Ah Eu trouxe uns doces Justamente Confirmando Essa função Aí do artigo Indefinido Vamos exercitar Da mesma forma Encontrando os artigos Indefinidos Aí nas frases Vocês estão Cracos Eu não vou dar Nem tempo De pensar Primeira frase Eu moro Em uma cidade Muito bonita Qual é o artigo Indefinido Que tem aí? Uma Muito bem Parabéns Para quem acertou Segunda frase A Lembrando que Uma É um artigo O que? Indefinido E que ele é Feminino E Singular Segunda frase Um dia Um dia A vida Vai ser Melhor Para todos Um dia A vida Vai ser Melhor Para todos Qual é o artigo Indefinido? Um E a qual Substantivo Ele se refere? Isso Dia O substantivo Tem que estar Sempre aqui Do lado Exatamente Exatamente Umas escolas Tiveram casos De covid-19 Já pensou Se eu digo assim Umas escolas Não tem como saber Quais são as escolas Justamente Por isso Que são Artigos Indefinidos Agora Qual é o artigo Aqui? Exatamente Umas E a qual Substantivo Ele se refere? Escolas Vamos lá Última frase Uns alunos Da EJA Assistem aula Na TV Outros Pela internet E qual é o artigo Aí? O artigo Indefinido? Uns Isso aí E qual é o Substantivo A que ele se refere? Alunos Agora vamos Para mais uma Atividade Rapidinho Aqui Ufa O supermercado Estava muito cheio A fila do caixa Interminável E o estacionamento Insuportável E o que você trouxe Para mim Mamãe? Comprei Umas balas E um bolo De morango Que me custaram Os olhos Da cara E aí ela pensa E vê a mãe Os olhos Devolva Tudo Mamãe Eu não quero Que você fique Sem os olhos Engraçado Né? Mas no primeiro Quadrinho O artigo Definido O Se refere A quais Substantivos? Vamos ver? Então aqui Eu tenho O Supermercado E O Estacionamento Então como seria Sua resposta? Supermercado Supermercado E estacionamento E estacionamento Então você Vinha aqui Procurar o O E ia dizer A qual Substantivo Ele se refere? Supermercado E estacionamento Vamos ver Mais uma pergunta Quantos artigos Definidos 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 Eu tenho Umas E um Que são Indefinidos E tenho Os Que é Definido Então eu tenho Dois Indefinidos E um E um Definido Então Seria a resposta A letra C Que é Aqui Que está Dizendo Olha Um artigo Definido Que é Os E dois Indefinidos Que é Umas E um Então aí Você precisa Mais de Atenção Para ler Aqui E ler As respostas E marcar A resposta Certinha Já pensou Se tivesse Uma questão Dessa na prova Será que Você ia Acertar? Então Gente Essa foi Nossa aula De hoje Espero que Você tenha Gostado Obrigada Por ter Ficado Comigo Até agora E tchau Tchau Tchau